Segundo a Lei Estadual nº 16, 397-17 avos, os serviços auxiliares da justiça são constituídos pelos órgãos que integram os foros judicial e extrajudicial. Nesse contexto, a Lei de Organização Judiciária do Estado do Ceará estabelece que os serviços do foro extrajudicial compreendem serventias extrajudiciais, notariais e de registro, e são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, na forma da legislação pertinente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 115. Os serviços do foro extrajudicial compreendem serventias extrajudiciais notariais e de registro, e são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, na forma da legislação pertinente.